E aí galera, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai tá continuando a nossa DLC aí, já tamo já chegando aqui no último chefe aqui do mapa né, praticamente, e depois a gente vai no boss, no boss final né, são 5 chefes, então bora lá, bora ver esse chefe aqui, que esse chefe é aquele que saiu no trailer né, do Cuphead, a gente vai tentar passar ele aí, bora ver se ele é bastante difícil né. Gelaldo, o mago, em furdunço nas neves, bora lá no normal hein, e vamos continuar com a senhora Itacalice mano, solta esses bichinhos, mano eu gostei demais desse tiro certeiro velho, sério ele é muito bom, dá uma limpada bacana no mapa pra ti. Beleza Calma Foi isso Nossa, na hora hein Me ajuda superzinho Nossa, tentei girar Esse controle não, não coisa meus comandos velho Eita, já tô com um de vida Sai Eita, foi Nossa, já chegamos rápido hein Oxi Oxi Foi easy Quase eu levei Quase eu levei né Levei agora Vamos lá, tem bastante cuidado Esse chefe aqui é osso Vou tentar pegar o parry Aí ele bateu no meu superzinho Ui Calma Tá, passar aqui Pô, já mudou Olha lá, essa parte aqui é complicada Ele te engana bastante Esses cubos de gelo aqui Um pouquinho ruim de se passar Meu Deus Quase eu não vi Não Nossa, esqueci de pular Foi Ainda bem que esse negócio não bate na gente Ah velho, não girou Tá trolando Calma Foi Posso subir Pera amiga É impressão minha Quando a gente sobe Eu vejo esses negocinhos aqui dele Parece que aparece lá embaixo Parece que aparece lá embaixo Que ele vai soltar esses negócios Beleza Meu Deus Eu não vi Ah mano O bagulho bateu lá na parede Voltou Velho A aurora boreal Brilha Brilhará sobre seus corpos gelados Nossa mano Tava no final Finalzinho meu Beleza 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 Ah mano Me tocou Ui Quase De rebatoré Galera Se você está gostando do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se você é novo Que a gente sempre traz o conteúdo de Cuphead Também a gente traz lives Dia de domingo Também a gente traz lives dia de domingo Domingo agora vamos trazer Live A gente vai jogar ao vivo Ah mano Como assim meu Se ele vem de novo Tô só com um de vida Sente o super Pula Olha lá Eu vi ali o negócio A direita Nossa quase levei Ah mano Foi Agora tu more Mano Não vi isso O negócio saindo Velho Mano Morri de novo Pc Uh No final Mano Não O bicho chato Velho Não tô gostando Desse bicho Ah mano Cês viram Que eu só tenho poder Neles Eles não morreram Velho Ah Quando ele fica enterrado Não morre Caramba Não sabia disso Eita Já foi Tá Cubinho de zelo Ah mano Levei Levei A espetada Nossa Que esmoceguinho Olhei picolé É É osso Nossa Quase o level Quase vacilei Hein Aí Vou tentar segurar Vou tentar segurar o super Ai Ah mano O negócio veio me seguindo Ah mano Me atrapalhei ali no dash Beleza galera Cheguei já aqui Com dor de vida Agora vai mano Que eu não pretendo morrer Mano É tiro pra tudo que é lado O que é lado meu Ui Ah mano O bicho chato Mano Esse olho aí dele Olho caolho Nossa Eu não sei nem como eu fugir disso Tchau Foi Nossa Com de vida mano Quase não foi hein Você obteve cubos de gelo doce Conseguimos Esse era o ingrediente que faltava para o torto prima Vamos voltar para o pitadinha Sebo nas canelas Beleza Passamos aqui Nem precisamos usar gênio né Então quer dizer que a gente tá jogando bem Bom galera Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo eu já trago aí o chefe né Todo mundo já sabe aí que é o pitadinha Eu já vou trazer o desafio lá dos parry Eu não sei se eu já trouxe Acho que eu ainda não trouxe aqui Eu vou trazer o desafio do parry Junto com o pitadinha Beleza Pra gente já finalizar aqui no modo normal né Bom Eu vou ficando por aqui E a gente se vê aí no próximo vídeo Fui Dá like